Ela chegou chegando bela e firme no esquema Pra ela isso não é problema, acho que sabe flutuar Ela chegou chegando feita dona da parada Plena como não quer nada Quem chegou só pra zoar Pra ela tudo é tão normal Se o tempo é ruim é pra virar no orto astral E quando passa todo mundo vai atrás O tempo para só pra ver o que ela faz E hoje ela sai, a noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca E hoje ela sai, a noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca Partiu pra outra Ela saiu de manso no estilo a francesa Pra ninguém sua surpresa Ela é dona do lugar Deixou pra trás o estrago tipo uísque na cabeça Seduziu como uma deusa Quem cruzou o seu olhar Pra ela tudo é tão normal Se o plano cair é pra levantar no final E quando passa todo mundo vai atrás O tempo para só pra ver o que ela faz E hoje ela sai, a noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca E hoje ela sai, a noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca E hoje ela sai, a noite pra ficar louca E ela diz que não é sempre assim A vida cobra mas O amanhã tá na sua mão Se reivestem cada estação Quando passa todo mundo vai atrás O tempo para só pra ver o que ela faz Só pra ver o que ela faz E hoje ela sai A noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca E hoje ela sai A noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca E hoje ela sai A noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Ela só quer beijar na boca E hoje ela sai, a noite pra ficar louca Ela só quer beijar na boca Partiu pra outra